TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha já tá com a gente aqui no Expresso da Tarde. E aí Gui, tudo bom com você? Hoje você tá animado, hoje você tá feliz, pra quem tá comprado, hoje o dia tá ótimo, não é mesmo Gui? Boa tarde. É verdade. Redondinho, né Medina? Uh, que surpresa boa logo no primeiro dia do mês de junho de 2023. Fomos contemplados aí numa virada de chave muito importante no período da tarde. Cedo ainda, né? Nós que olhamos o intradiário, o curto prazo, é muito cedo ainda pra gente poder erguer a taça, porque amanhã nós temos o dado do Perol. É ele quem vai comandar a regra do jogo, mas hoje tá sensacional. Hoje deu bom no dólar, deu bom na carteira, deu bom nas poucas brincadeiras do índice. Ó! Tá feliz, ó. Tá de boa, é a foto da alegria, né? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aí, ó, a foto da alegria, é isso aí. Guilherme canta aqui. Então aproveitando esse dia tão forte, ô Gui, vamos repassar tudo o que aconteceu, e também o que dá pra fazer até o fim, aquele seu balanço inicial do que você observou durante a manhã, e que já se consolidou nessa parte da tarde. O que tá faltando consolidar? O que vai consolidar ainda? Diga mais aí, Gui. Bom, vamos lá, Medina. Um dia 1 meio que histórico, na verdade, porque nós estamos tendo uma queda do DI Futuro bem significativa, aonde gera essa euforia adicional para a Bolsa Brasileira. Então esse DI, rompendo as mínimas das mínimas, engaja um movimento de fluxo comprador, que também gera um destaque para lojas Renner, C&A, Magazine Luiza, as construtoras, todas essas companhias continuam um viésimo de forte comprador, porque é o contexto do macro, o que fez com que elas caíssem muito era taxas, e o DI Futuro arrebentando a boca do balão, tendo essa queda mais acentuada, gera uma perspectiva compradora mais significativa. Ponto positivo para todas as empresas que o macro possa vir ajudar. As educacionais que estavam num range de preço, sugerindo aquela trava, aquela parcial, aquela resistência mais elevada, hoje rompe também essa faixa de preço, e amanhã, se o payroll for contemplado com um dado menor do que o consenso do mercado, pode dar uma continuidade do movimento até o preço justo do fim do ano. Então muitos papéis começaram a buscar o alvo do ano, agora nessa virada do mês de junho, fechamento do primeiro semestre de 2023. A euforia matinal já era desde o pré-mercado, o que não estava correspondendo nos primeiros minutos barra hora do à vista. Nós estávamos com petróleo para baixo, mas se revertendo para uma seara positiva, minério de ferro muito forte, subindo mais de 5%, PMI da China trazendo um alívio dos dados chineses, e a bolsa, o mundo afora, também estavam numa seara mais positiva do que negativa. Arrefeceu a inflação lá na zona do euro, e amanhã a grande expectativa era o per-roll. Então hoje engatou a quinta marcha, que não era cenário tão base assim, mas foi muito positivo, está muito positivo. Vale, a qual permanece o meu topete aqui, tracionou uma região de preço muito importante, e na verdade o maior destaque de hoje acabou sendo o gringo comprar banco. Em determinado momento da hora do almoço, o gringo veio raspando todo mundo no banco, e foi onde incluiu bastantes pontos, bastante pontos para o Ibovespa. Para encerrar esse primeiro overview, Petro acende um alerta gigantesco, é uma sirene ali, muito forte na companhia Petrobras, porque adivinha onde ela está? Entre os 26,80 e 27,04. Região de muita gente vendida, que se tracionar mais um pouquinho de compra, aciona o stop, e Petrobras pode dar mais uma estilingada para cima. Boa, Gui, trazendo a análise dele sobre o dia, e claro que tem muitas perguntas de ouvintes aqui para você. Ô, Gui, o setor agro, que a gente comentou essa semana, foi quem funcionou o PIB, e aí a gente vai falar de agro, hoje a gente vai tratar com mais detalhes a respeito do setor, ainda no Expresso da Tarde, mas eu queria te ouvir sobre o setor agro, porque você cantou a boca, você gostava de alguns papéis do setor, durante a semana, e aí algum papel pode surfar, ou Gui, depois da divulgação do PIB, 21% no primeiro trimestre para o setor trazido para o produto interno bruto, é muita coisa, né Gui? Oh, é muita coisa, muito forte, água é vida, água é pop, água é B3, né? E nós não podemos deixar de olhar as companhias do setor, que não correspondem bem na data de hoje, em meio a essa euforia toda, o que nós estamos vendo, é naturalmente, as empresas que têm uma simetria ainda, dentro do setor varejista, construção civil e educacionais, elas são os grandes destaques das altas, com as aéreas também, Itaú BBA colocou a Azul a 22, e parece que é um imã, é para lá que a Azul em As Aéreas está indo muito forte, numa participação compradora. Agora, Agro3 e SLCE, a gente pode ver que naturalmente, no segundo semestre, porque é uma empresa que é mais o lance do ciclo, né pessoal? Assim como a Vale tem o ciclo do minério e do dividendos, nós temos também essas empresas que só vão andar depois que entrar num ciclo mais produtivo, que é no segundo semestre, aonde começa o consumo, começa, entre aspas, aquele fluxo da escassez, e a margem vai sendo aumentada. Então, por mais que o PIB hoje tenha trazido uma situação espetacular para o movimento do agro, os fluxos e estímulos estão para o agro, o mercado não está querendo se antecipar em nenhum momento e só vai, de fato, andar no segundo semestre. Mas a Agro3 é uma das empresas prediletas do setor para esse fluxo para o segundo semestre, então ir acumulando aos poucos faz um sentido, e a SLCE3 também é um cenário bem de positividade para o segundo semestre. Não dá para deixar de fora, não. Boa, Gui. Bom, vamos para as perguntas, então, dos nossos ouvintes. São muitas perguntas que estão chegando. Temos aqui, Gui Cunha, nessa próxima meia hora, nos próximos 40 minutos, é que as perguntas sempre vêm super numa tacada só, viu, Gui Cunha? Ô, Camis, por onde você começa aí para o Gui, hein? Ó, vou começar aqui que o Guilherme mandou aqui para mim, o seu xará mandou. Ele falou que ele entrou vendido no dólar, ele está quase rompendo os R$5,09, quase 1% de queda, e por essa nenhum Gui Cunha esperava. Mas a gente vai comentar sobre dólar às 4 horas da tarde. Mas agora a gente vai para as perguntas mesmo. Lá na Station, já começamos a live aqui, na verdade, começamos o nosso programa aqui com o Tiago Silva, já pedindo para você analisar INBR32, Gui. INBR32, ê, Banco Inter, polêmico por demais da conta, né? E piscou, dobrou, e agora rompeu uma região muito, mas é muito forte, que pode estilingar mais um movimento para cima. Eu sempre fui meio cético, barra contra a companhia Banco Inter, porque não tinha ali uma perspectiva de liquidez e número. Então, por mais que estivesse extremamente barato, se ninguém está comprando, fica mais barato. E aí, essa primeira pernada que aconteceu de março para abril, foi a primeira grande decepção das pessoas, né? Porque gerou esse movimento de alta para R$7,00, para R$9,00, estava todo mundo, putz, bem eufórico, falando agora vai, e Banco Inter devolveu tudo até a virada do mês de maio, principalmente com o cenário dos bancos lá nos Estados Unidos levantando a mão e não aguentando mais. Se fechar hoje aí, exatamente onde está, o Banco Inter pode ter uma alta aí expressiva e travar nos R$15,57, e depois pode ser agora, tá? Ir direto e reto lá para os R$21,00 para poder voltar no seu preço de início ali dentro da sua BDR, dentro da Nasdaq. É uma perspectiva bem positiva que pode ser defendida através de fundamento. O gráfico mostra, não mostra um volumão ainda que impacte esse movimento e vá buscar esse preço-alvo numa leveza muito grande, mas o balanço foi positivo, o primeiro balanço foi positivo, a companhia recentemente apresentou algumas boas novidades dentro do seu aplicativo que pode gerar novas receitas, então o mercado gostou, está indo para a compra e o papel dobrou, saiu de R$7,00 para R$14,00 e pode inclusive quase que dobrar de novo lá na faixa dos R$22,00 no ano, só que com uma ressalva, ela não pode decepcionar no balanço do segundo e terceiro trimestre. Então o segundo e terceiro trimestre ela tem que trazer minimamente alguma melhoria adicional do primeiro tri, que daí o mercado começa a comprar com mais volume e vai direto e reto por lá. A empresa R$7,00 estava negociando menos do que o valor de caixa, menos do que o valor patrimonial, então realmente existia uma distorção muito grande e uma preocupação na companhia, mas agora que engatou a quinta marcha, não tem por que voltar não. Boa, Gui! Indo agora lá para o YouTube, o canal Toneiaí, ele está perguntando o que aconteceu com o Cash 3. Cash 3 aconteceu algo que poderia ser péssimo, que começou péssimo, mas antes de eu entrar aqui no Expresso da Tarde, a primeira notícia positiva para a Cash 3 chegou. Dentro do nosso país, existe uma legislação vigente a qual as companhias abertas não podem obter negociações inferior ao valor de R$1,00 superior a R$90,00. Então, a companhia Cash 3 obteve uma queda expressiva no seu quadro de cotação e ficou superior a R$90,00 abaixo de R$1,00. A data de hoje, o papel saiu de R$0,80 e poucos centavos para quase R$9,00, porque é o agrupamento, o desdobramento e agrupamento das ações que iniciou o dia deixando muita gente mal, porque o papel abriu e começou a engredar vendas. Por que essas empresas fazem esse tipo de movimento que é agrupar as ações e ficar com um valor muito maior? Para gerar liquidez. Então, quando estava lá embaixo, abaixo de R$1,00, entre compradores e vendedores, era muito massivo o volume, então não andava, era difícil o papel obter negociações de formato inteligente. Aí agora, agrupando e ficando lá em cima, a volatilidade do papel volta a ser mais sacional. Chegou a ter uma mínima entre a diária inferior, a 6,90%, e agora fica num positivo de 2%, com esse bom humor, não só da Bolsa, mas com a queda da taxa de juros. Então, a partir de amanhã, dá para traçar pontos novamente na companhia Cash3 de um formato mais assertivo e também precisa fazer uma continha, tá, pessoal? Porque, a depender do programa que você utiliza para operar a Bolsa de Valores, vai aparecer que você está ganhando dinheiro. Só que não, não aconteceu nada, só mudou aí o agrupamento das ações e você tem que ver qual que é o seu preço médio dentro dessa nova realidade para entender onde você vai estar ganhando dinheiro e onde você vai estar perdendo dinheiro. Ô Gui, só para o investidor entender de uma forma prática, pegando aqui os papéis de médio, só para a gente recuperar o fechamento ontem, ontem o papel ele já tinha fechado, é que já agrupou, é difícil pegar, mas estava aqui na faixa de 80 centavos, vai, ô Gui. Fala, Gui, eu tinha um lote de médios 80 centavos, hoje, como é que eu fico? Fico com a mesma coisa? É, na verdade, o mesmo preço, não mudou nada. Ah Gui, mas estava 80 centavos, agora está 8. Não, agrupou, tinha mais ações no mercado a preço bem baixinho, então vamos lá, tinha 1 milhão de ativos de cash 3 a 80 centavos, agora tem 100 mil a 8. Não mudou o valor da companhia, não mudou o valor do ativo, você continua detendo a mesma quantidade em questão de valor monetário, mas muda quantas ações você tem, então você tem menos ações valendo mais, por isso que a oscilação ela fica mais inteligente, basicamente é a quantidade de ações que reduziu a um preço maior, mas a companhia continua valendo a mesma coisa. Vamos voltar para as perguntas, ô Camis, quem está mandando aí para o Gui Cunha, a galera não para de mandar pedido por aqui, o Wagner Ortiz falou que ele saiu fora, já hoje de cash 3, aproveitou para sair fora, obrigado pela participação, manda bala aí, Alcami, quem mais mandou? Bora lá, o Márcio falou que saiu faz tempo inclusive também, viu? Mas voltando lá para as perguntas, o Gabriel Pratios, ele chegou falando chará, o chará dele, claro, é o Medina, chegou laicando, assim que a gente gosta, ele quer saber como que fica a Cebave 3 e Guar 3, se vai rasgar ou não. Cebave 3, parece que tem uma bigorna nesse papel também, né? Eita, o que acontece com o Cebave, que é um baita, uma baita de uma empresa, é uma companhia aqui, olha aí, cara, que bigorna, não deixa, quando ela tenta em bicar, alguém vai lá e dá uma marretada e não deixa o papel andar. Eu classifico como uma baita de uma empresa, como também uma baita de uma oportunidade, mas para um prazo mais elevado, o alumínio pega também aí diretamente na companhia Cebave, que eu vejo que tudo abaixo de R$7 é esquisito, né? Tudo abaixo de R$7 é um constrangimento para a companhia, a única coisa que acende um alerta é, putz, num dia de hoje o papel não está subindo 4%, 5%, dá um sentimento bem chato, aí de, putz, alguém sabe alguma coisa que não está dentro do gráfico e não está dentro dos balanços, mas em via de regra, quando você olha o balanço e as expectativas tanto da companhia quanto das commodities, é com que a gente volte minimamente o papel a R$7. Porém, quando nós flagramos junto com um analista técnico até onde pode chegar, você tem que ter um estômago para aguentar até R$4,44. Então, numa tendência de queda, que é o que o papel ainda persiste em ficar, R$4,44 é o único ponto de entrada mais inteligente, mais estudado para que você possa acompanhar esse trade mais tranquilo. Para quem está comprado no ativo acima de R$7, para esse ano fica uma situação um pouquinho mais complexa, e para quem é investidor e está acima dos R$7, eu classifico sim como uma oportunidade. Quem não está tem que ter muito apetite realmente ao risco antes dos R$4,40 para não ficar comprando e tomando essa volatilidade. O papel vem reduzindo tecnicamente o volume e quando chega é só vendedor. Boa, Gui. Vendo lá na Station, Felipe Corleta participando lá e respondendo o pessoal, ele está até explicando aqui que o pessoal não entendeu a piada de você ficar careca, Gui, mas ele está explicando que se vale cair abaixo dos R$62, seu cabelo já era. Abaixo não, né? Tem que atingir R$62,00. R$62,00 é o ponto para quem quiser ver o Gui Cunha careca em relação a Vale. É isso, é porque era o nosso ouvinte aqui, o Bruno, ele falou que ele chegou aqui há dois dias, que aí ele não está entendendo muito bem, mas é isso, o Gui Cunha, ele apostou aqui conosco, já tinha apostado no ano passado sobre dólar, né? e perdeu, nem lembro qual era o ponto do dólar, você lembra, Gui? Você tem anotado? já que o ouvinte é novo, rapidamente eu vou contextualizar ele. Quando eu tenho uma convicção, que nem sempre, obviamente, a convicção traduz no mercado como uma realidade, a gente já traz um a mais, assim, né? Um up ali no discurso. Aí no final do ano passado, o que eu falei? Se o dólar ficar acima dos R$5,30, eu fico careca. Eu vou procurar aqui o arquivo enquanto você comenta. Tem um vídeo, tem um vídeo, para o Vale a Pena vir de novo aqui, eu vou comentar. Você tem aí, Andrézão, senão eu te mando. Tem? Não, eu vou mandar aí para você aí, você coloca enquanto o Gui explica. Boa. É, aí eu trouxe lá o dólar, né? E um dólar no contrato vigente ficou abaixo dos R$5,30 e o dólar futuro ficou R$5,31, né? Um pontinho acima do cenário. Aí eu fui lá e fiz um preço médio, a gente ficou meio careca, ficou na maquininha 1 ali, o pessoal cornetou. Aí todo mundo falando que Vale ia cair, todo mundo falando que Vale ia cair. Eu falei, pô, Vale nessa faixa de preço para prazos maiores, principalmente, eu vou comprar Vale. Aí todo mundo, é R$58,00, R$62,00. Eu falei, então vamos lá, se chegar a R$62,00, eu fico careca na zero, mas não vai dobrar um cabelinho aqui e é onde eu vou tuxar a mão ali porque é muito expressivo esse preço de Vale no atual contexto. Então, a cada dia que passa, o minério vai caindo e eu vou ficando sem cabelo de um formato até que natural, inclusive. É, meu amigo, bolsa de valores não é fácil não. Não é pra amadores. Eu tô procurando aqui, acho que vai ser mais fácil mostrar no Instagram também, porque a gente já pede pra galera seguir o Instagram. Mas essa aí com as perguntas aqui que eu encontro o vídeo do Gui. Vamos lá. Então, lá na Station que a gente já tava lá, o André Arantes, ele perguntou e Dux não vai realizar a Gui? Então, né, que loucura. E foi onde chegou o fluxo comprador na data de hoje. Quando entra esses movimentos, pessoal, um pouco mais alavancado, onde tá muito direcional, não tem como, né, você ir contra o movimento. Porém, eu sempre acredito fortemente que o que vai prevalecer, principalmente a prazos maiores, é o estudo de evaluation. Quanto que vale a empresa e por que nós estamos sofrendo tanto impacto mais agressivo na compra. E aí, quando falando de bancos num cenário mais amplo, o que nós temos? Santander, mais descontado, mas o mais risco. Se decidir cair a funda, se decidir subir, vai junto com um setor muito forte. Mas Santander é uma incógnita, é o maior risco que nós temos. Bradesco, é um papel que já vem sendo descontado muito forte há três trimestres. Caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu, lateralizou. agora não caiu, subiu e fechou esse primeiro gap. O preço máximo de Bradesco é 17, em questão de todo o contexto do que foi apresentado, já o projetado. Porém, 15,55, 15,58, essa faixinha de preço é quase que o preço justo com o atual cenário, sem fazer nenhuma perspectiva futura. Então, tudo acima dos 15,55, 15,58 soa como levemente caro, mas o destino é 17, então tem chão para o papel andar. Dentro dos principais, quem é os campeões de audiência do setor financeiro bancário? Itaúni Banco e Banco do Brasil. Banco do Brasil não corrige tão fácil, por quê? Tem a data com, tem bastante dividendo, agora vai virar data ex e mesmo assim chega numa região atrativa de compra, o cenário agro muito bem, quem atende bem o setor é o Banco do Brasil, então é o banco mais sólido e parrudo para poder segurar a queda. Mas o upside é menor. E o Itaúni Banco, muito bizarro, ele pela primeira vez na história teve um trimestre que a sua lucratividade foi maior do que o Bradesco e o Santander e travou. As negociações foram travadas, os relatórios acabam colocando o Bradesco como o grande queridinha do setor pelo probabilidade do upside caso venha apresentar um segundo tri positivo e o Itaú ficou parado. E o Itaú é o que mais tem upside no curto espaço de tempo para buscar os 30. então se tiver que corrigir algo Santander e Bradesco esses dois podem corrigir mais forte Banco do Brasil tende a estacionar e Itaú todas as quedas caso venham a ocorrer são oportunidades porque é muito claro para nós o valuation nos 30 reais. Quando? A gente não sabe mas está bem desenhado esse gol de placa aí. Ó, Gui a Rosa Maria diz que vale e não chega a nunca nesse valor do 62.00 já o Marcos falou que vale 55 aí ele compra o Marco ele diz que ele já aportou a casa da sogra olha aí a 61 reais cuidado aí ó o Fernando diz que você não vai ficar careca a Rosa falou que paga uma marmita de 50 para você viu o Gui careca e marmiteiro exato o cabeça de hoje você tem que passar gilete e na sobrancelha também tem muita gente falando aqui que se você vai passar zero mesmo que não vai fakear que nem da outra a gente recebeu a gente recebeu a imagem né temos imagens bota aí Andrezão acima de 5 reais e 30 centavos o ano de 2022 eu fico careca eu fico careca relembré é viver né Gui Cunha deixa eu falar contigo relembré é viver ali né e a esposa não tá com uma cara muito feliz e agora é pior porque agora a galera quer saber se vai ser a zero mesmo pra mostrar o cucurucu da cabeça é isso faço parte daí do time de Beida Sael Massa André Almeida eu vou fazer parte desse time aí dos carecas do TC na gilete na zero mesmo mas tinha uma galera aqui que não tava no ano passado conosco aqui no YouTube tá sabendo essa história agora por isso que não tá entendendo essa história do da nossa aposta aqui no Expresso da Tarde então aí o galera tá sabendo agora dia de glória é dia de glória a gente espera que agora seja glória né Gui o Anderson falou que você vai comprar uma peruca ainda viu vai entrar no Expresso da Tarde de peruca tem que ser uma mais ousada moicano sabe isso aí não cara é que não dá pra ficar parecendo ao vivo não aí já é feio assim a lata já é ruim quem se imagina sem cabelo boa isso aí então a aposta ela segue viva 62 reais pra Vale tem gente falando que tá tranquilo viu Gui vai manter as madeixas tranquilinhas tem gente já falando pra você comprar peruca também ô Camus mas e perguntas porque já a gente vai falar de dólar com o Gui Cunha vamos lá voltando lá na Station que o pessoal tá participando bem hoje o Roberto ele tá perguntando qual que é a próxima parada pra Anima opa Anima nós falamos bastante aqui basicamente é um ativo que nós recorrente atualizamos o dia a dia dela e chegou hein pessoal nós tínhamos 3 era 3,10 a 3,30 né a perspectiva de trava do papel tá forte Anima e o setor como um todo rompeu é agora hein rompeu eu só vejo o Anima parar nos 4 reais vai tem uma fração ali 4,09 mas aí é 1 real direto e reto que o papel pode engatar faz sentido? faz né faz porque o papel entregou ali o top 2 top 3 movimento de apresentação de balanço lembrando que o primeiro tri é o melhor de todos então ela tava atrasada por isso que saiu dos 2 pros 3 nessa velocidade agora só não pode fraquejar nesse range de preço aí tá pessoal ela tem que dormir acima desses 3,20 3,30 que daí não tem parada diretamente pros 4 reais não tem porque em nenhum momento você querer sair dos papéis de Anima Anima sempre foi a queridinha não foi esse ano porque a Edux já estava apresentando boa assimetria e bons números mas pra mim a segunda melhor empresa do setor de educação é a Anima e tava pra trás força 4 reais tem um imã ali tem um imã puxando pros 4 reais também vejo como questão de tempo boa Gui voltando aqui agora a gente vai lá pro Youtube tô vendo aqui que a Juliana Lima ela falou assim e Camil hein Gui será que ela sobe ainda esse ano ou será que tá todo mundo de dieta vamos lá Camil a gente fez a brincadeira lá né do arrozinho e é um grupo a gente até fui chamada atenção cuidado pegador grupo bom ali e no final das contas a Camil anda de lado já faz um bom tempo né ela teve uma queda chata no final do ano passado fez uma reviravolta na virada desse ano chegou a bater 9 reais e 4 centavos e aí o apetite a companhia vem sendo bem reduzido o que faz com que o quadro de cotação seja refletido numa lateralização chata parece que micou o papel porém todavia entretanto não vejo dessa forma vejo que o segundo semestre né que a partir do mês de agosto ali com esse movimento principalmente da queda de juros tem um ralê na bolsa como um todo caso venha a ocorrer e aí a gente tem 7,51 e depois minimamente os 8 reais para a companhia nesse entre aspas curto espaço de tempo ou seja 2, 3 meses porém nada demonstra isso é só a movimentação técnica e também do ciclo da companhia que pode vir ajudar mas hoje nada indica nada para a Camille ela tende a descansar ficar aí de lado cozinhando o seu dinheiro e a sua paciência morri belezura vamos lá ô Camis a gente seguir com as perguntas são 4 né tivemos o ajuste então fala de dólar o Gui pessoal quer te ouvir a respeito de dólar depois a gente tem mais um tempinho para falar da bateria de perguntas dos ouvintes tá como tá seu tempo aí o Gui a gente acerta a gente acerta no agivo a gente acerta no agivo hoje mais hoje mais sucesso do que eu não sou eu mesmo viu Medina se eu ficar até as 18 eu tô até as 18 ah então vambora vambora aí mais um tempinho aqui com o Gui ele saque a gente vai comentando o pessoal gosta de falar muito de mercado com o Gui o pessoal tem muitos pedidos também então vamos lá galera vai seguindo mandando as mensagens aqui que a gente vai ter um tempinho a mais com o Gui Cunha hoje vamos falar de dólar Gui você trouxe até o nosso ouvinte que mandou mais cedo a mensagem sobre o Dolinha moeda americana ela recua 1% agora dólar futuro a 5 reais 034 e aí o Gui teve ouvinte mais cedo também perguntando se dá pra dormir comprado ou vendido em dólar como que você se prepara como você tem observado explica pra gente traz a sua análise sobre o dólar ô Medina agora segura que eu vou falar bastante a data de hoje nós tivemos a mentoria lá com o Guilherme Cunha tem uma dezena ali de alunos que a gente tá organizando a mente dentro do dólar e nós tivemos que na verdade explicar o que aconteceu ontem primeiro ontem foi a primeira zeragem de contrato de dólar positiva então o que nós vivemos aqui no nosso país é uma taxa de juros alta uma inflação baixa essa diferença nós chamamos de juros real e isso atrai o investidor isso atraindo o investidor vem fluxo a bolsa cai no final do mês com o fechimento do contrato normalmente a Petax ela é mais vendedora porque tem um custo de carrego superior a 30 pontos então não fazia até então muito sentido as pessoas permanecerem com posição comprada pois bem isso foi mais de um ano que ocorreu especificamente na data de ontem na rolagem do contrato WDOM para o WDOM que aconteceu todo mundo virou a mão para a compra e gerou uma euforia muito significativa no mercado putz dólar 5,20 dólar 5,50 toda aquela papagaiada que a gente já está cansado de saber e que faz algum sentido porque quando a taxa de juros começar a cair o oposto é verdadeiro taxa de juros caindo a inflação tende a estacionar inclusive em algum momento dar uma derrapada e isso faz com que o dólar venha a ganhar força por curto prazo o que aconteceu ontem foi a zeragem inclusive o Banco Central do Brasil fez uma zeragem de mais de 16 mil contratos que fez aquela rasgada do 5,124 e nós estopamos ontem foi um dia que nós perdemos dinheiro na rolagem e aí na data de hoje ficou muito claro para a gente uma única situação abaixo do ponto bipolar 5 região 5,087 a 5,082 só vai ter venda até 5,038 5,024 chegou nesse exato momento nós estamos vendo um dólar já abaixo do 5,038 e querendo buscar o 5,024 que é o destino final via estudo do fluxo a qual nós fizemos problemas Medina dá para dormir com o pé do vendido na moeda americana se você já está vendendo desde lá do 5,087 5,082 dá porque você já tem uma gordura o ajuste já formou você já garante esse cenário do dia de hoje sucesso amanhã você consegue administrar bem essa operação porque a gente fez o estudo também desse contrato quais seriam as máximas e as mínimas do contrato aonde que pode parar essa queda do dólar WDON no mês de junho de novo lá no 4927 4918 então tem 100 pontos a mais para poder cair esse dólar em uma linha reta inclusive em poucos dias porém Medina o maior entrave que nós temos ainda no câmbio por isso que a gente pegou uma parte dessa queda e já encerrou porque amanhã tem o payroll e é ele quem vai ditar a regra do contrato de dólar do mês de junho porque amanhã o payroll vindo mais forte nós temos uma expectativa de aumento de taxa de juros americana que vai voltar a falar de recessão que vai impactar o preço da commodity e vai gerar um dólar mais forte no Brasil e no mundo DXY sobe o incerteza aumenta e o dólar vai subir o payroll vindo mais fraco o oposto é verdadeiro ufa alívio para o Fed talvez nós temos aí uma separar de vez a possibilidade de alta nos juros americanos acompanhar os próximos dados de inflação e no curto espaço de tempo o dólar já vai voltar para abaixo dos 5 reais inclusive amanhã o payroll vindo mais fraco amanhã um dólar já está abaixo dos 5 reais por que a gente não dorme com o preado vendido ninguém tem ideia desse dado as prévias inclusive trazem uma possibilidade uma perspectiva de um payroll mais forte a ADP o JODS todo vieram mais forte e pode refletir isso no dado oficial de amanhã porém o fluxo hoje foi muito forte e parece que as pessoas não estão se importando muito com isso não vamos embora esperar o dado vai ser só uma volatilidade e não vai mudar o viés não então eu prefiro ficar 100% líquido para amanhã no mercado de futuros comprado nas ações tranquilamente e amanhã às 9 e meia é o grande dado do mês saindo um payroll mais fraco aí é só venda que a gente vai falar vindo um dado mais forte tudo acima do 5082 5087 vai virar um cenário comprador que bela explicação sobre o dólar do Gui com uma aula para você aqui na TC Rádio boa galera boa Gui Ibovespa subindo 2% 110.480 a máxima do dia 110.584 ô Camis como que está lá nos Estados Unidos em situação de momento das bolsas americanas olha Medina continua subindo por lá viu o S&P 500 está avançando 1,21% aos 4.230 pontos o Dow Jones olha o Profit fazendo barulho o Dow Jones sobe 0,75% aos 33.156 pontos e Nasdaq 100 avança 1,52% aos 14.518 pontos Medina boa Camila Og tem alguns papéis atingindo a máxima do dia azul subindo 6 17.92 B3 subindo 7 14.29 estou vendo aqui Vibra na máxima 16.82 agora também outros papéis MRV na máxima 10.65 alguns ativos esse bom humor segue no mercado hein deve ser ficar assim até o fim ah está com cara viu Medina até não temos o nosso Diego Keber aqui para gritar leilão leilão tem leilão ali na companhia Show 3 todas essas empresas que tinham um short mais elevado ou precisava de um alívio de política monetária vai continuar muito forte local web sobe dois dígitos já está subindo 11,49% o mercado está bem agressivo bem positivo azul linhas aéreas a gente já fez a brincadeira há quatro dias atenção operador senhores passageiros azul e linhas aéreas em tendência de alta senhores passageiros aéreas em tendência de alta e não vai parar Medina enquanto não chegar nos preços alvos vai continuar subindo infelizmente nós esperamos qualquer tipo de correção e não vem o petróleo teve um arrefecimento matinal dólar arrefeceu bolsa recebendo fluxo relatórios respeitados é um Itaú BBA colocando ali o papel a 22 o mercado anda o que me espanta é tenda na verdade o que me espanta de fato nós tínhamos a projeção dos 8 reais para tenda agora rompeu se engatar a quinta marcha do jeito que está mostrando aí tenda pode buscar os patamares dos 12 reais o alerta adicional que a gente faz é para a companhia Petrobras que está louca para estopar os vendidos ali na faixa dos 27,04 3,22 agora nossa a máxima foi 26,99 então a duras penas aí os vendidos estão tentando segurar as pontas mas eu estou vendo aí que não vai dar para aguentar a Petrobras pode dar mais uma grande estilingada destaque Medina aproveitar que você me deu essa corda aí lojas quero quero LJQQ3 também ultrapassa uma resistência significativa e pode indicar mais uma alta expressiva que pô só paga lá nos 7 reais então de ouro aí em lojas que eu quero porque se continuar o DI caindo e tiver a primeira queda de juros em agosto de fato 7 reais para lojas que eu quero pode inclusive soar como barato B3 direto para os 15 depois 16 15 tem uma resistência bem bem chinfrim depois é 16 reais numa linha reta qual que é a ideia de B3 além de ser monopólio e naquela época que estava 12 13 reais a gente está achando um cenário ridículo a queda de juros vai envolver naturalmente uma perspectiva de mais entrantes na bolsa mais entrantes na bolsa é mais custo envolvido de emolumentos a bolsa tende a ganhar um agrado maior dos investidores ah Medina de resto é só alegria todos os papéis o show 3 está subindo 19% teve ali um movimento acho que um 4 elefante ontem o show tem que continuar é o show não pode parar e aí a taxa de juros para baixo está fazendo com que esse movimento seja muito forte rompendo exatamente onde está aí 2,60 o papel pode surpreender o mercado e buscar os 4 reais com 12 centavos é um vazio no gráfico para poder subir está certo então boa Gui aproveitou já fez também um panorama um novo overview que a gente tem observado o Ibovespa acelerando os ganhos está pertíssimo da máxima 110.573 pontos agora para o Ibov vamos aproveitar esse momento para a nossa segunda bateria de perguntas da galera e com o que vai ficar um tempinho a mais conosco diga aí Camis de quem você separou agora vamos lá antes da pergunta o pessoal participou bastante aqui sobre a careca do Gui para variar porque o Diogo falou que a careca do Gui da última vez foi fake e o Santiago ele falou que o Gui careca vai sobrar só o bico e duas asas o pessoal está o pessoal está maldoso hein gente o careca de amanhã pode ser o Gui mas pode ser você vamos lá para as perguntas o pessoal aqui no WhatsApp o Marcelo ele está pedindo o Prio 3 Prio 3 foi no intraday uma decepção então no cenário de apetite a risco você tem uma expectativa de principalmente essas Junior Royals dar uma cacetada para cima elas estão performando principalmente 3R que fazia tempo que não surgia fluxo comprador predominante mas não correspondeu à realidade do dia Prio 3 é indiscutível a melhor Junior Royals do dia desculpa do setor então para andar de um formato consistente a Prio 3 é a mais interessante de todas tanto por fundamento quanto expectativas futuras e não andou hoje não tem nem explicação é realmente acompanhar e fazer um movimento para prazos maiores o objetivo de Prio 3 para o ano é minimamente 40 e depois os 42 reais agora é questão de tempo pessoal a Junior Royals é muito volátil e muito obscura o intraday é uma oscilação muito difícil de você cravar dentro do intraday mas se você tiver paciência é natural o petróleo também fez um movimento totalmente adverso do cenário esperado então o petróleo era para estar no movimento mais perto do 80 não perto do 70 com cara de romper esse fluxo de recessão não foi legal e a depender do Prio amanhã pode ajudar muito não só a Prio 3 mas todas as empresas do setor boa Gui lá no WhatsApp novamente o Lucas ele pediu para você falar sobre Log3 Log3 vamos puxar aqui para obter até mesmo mais dados a companhia tende a se beneficiar também de um formato muito forte todas mas tem algumas que tem uma melhoria do macro que o papel pode trazer uma força muito maior Log3 teve uma alta já expressiva deixa eu ver onde que a gente criava pontos na companhia tem um suporte meio fake que nos 22 reais e 30 centavos onde ela tende a trazer uma primeira paradinha nesse movimento de alta mas voltar a obter compras mais inteligentes realmente de fato é nos 21 reais com 5 centavos os dados são bem positivos para a companhia rumando para 24 reais e 23 centavos e depois um topo anterior formado na casa dos 26 reais o gráfico da companhia é maravilhoso e tem uma perspectiva de continuidade significativa é um gráfico que tem uma rasgada muito boa e por mais que tenha um volume mais reduzido tende a continuar o seu movimento Boa Gui lá na Station mais de uma pessoa perguntou no YouTube também o Sérgio ele está perguntando se é uma boa dormir comprado no Winfoot Então eu acabei de responder um usuário também dentro da plataforma ali no canal que queria dormir comprado no dólar qualquer tipo de posição no mercado de futuros é uma loteria para amanhã é uma loteria porque o dado sai às 9h30 e o mercado amanhã tende a ser tão traiçoeiro que vai abrir com um determinado gap que ninguém sabe o movimento das commodities DXY etc vai abrir com um gap e vai ficar paradinho esperando o dado então eu tomo a decisão da seguinte forma aqui do meu lado líquido porque nós temos um ponto chamado bipolar 111.250 no índice que se amanhã acorda para baixo e o dado vem azedo é só queda para o índice e volta toda essa alegria que nós estamos tendo hoje amanhã para a depressão e o oposto também é verdadeiro dado vindo arrefecido positivo acima do 111.250 esse índice não vai parar de subir então vai virar uma loteria muito grande eu vejo que é legal ficar com o dedinho bem preparado para amanhã às 9h30 e ter uma noite de sono mais leve e tranquila na data de hoje eu não monto posição em futuros hoje por nada boa Gui dormir tranquilo é o que importa né mas vamos lá no youtube o canal JPS ele está pedindo lupa 3 lupa 3 eita olha o S&P rompendo mas tem cada coisa que esse mundo que jamais a gente vai conseguir explicar lupa 3 foi embora hein pessoal lupa 3 agora em Bicô dentro do dia de hoje é um dos candles mais bonitos que a gente pode flagrar dentro do ano o papel também vem sendo bem castigado bem depreciado e parece que acordaram para lupa 3 para quem não pegou ainda dá para pegar porque os objetivos de lupa 3 são grandes tá pessoal tem uma resistência né só tem um alerta ali nos 3,62 mas ele tende a travar nos 3,89 e depois 4,15 reais gostei obrigado aí pela pergunta do ouvinte porque lupa tech fazia tempo e a gente falava assim ó hum pega aí tá sem volume tal 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 e agora acendeu um alerta bem positivo aqui a partir do momento que entrou esse volume saiu dessa congestão rompeu essa resistência o papel sobe e pô essa diferença aí que parece que é pouco né dos 3,24 para os 4,15 mais ou menos a gente tá falando aí mais de 15,20% que dá para você brincar no trade boa Gui pessoal tá animado nas perguntas aqui viu a Station tá pegando fogo bicho mas vamos lá o Felipe ele tá pedindo para você analisar Nubank Nubank pô a Nubank é uma crise muito mais complexo porque o fundamento veio muito forte e aí pela manhã o papel tava caindo então é um cenário que você não pode se emocionar Nubank não dá para comprar e ficar olhando o trade dia a dia Nubank tá numa região de preço ainda barato perto das perspectivas que foi atrelada seu IPO voltou a obter lucratividade por isso que obteve esse movimento de alta Nubank nesse faixa de preço ainda fundamentalistamente dizendo não tá caro mas é comprar e aguentar a vola até os 4,80 4,50 caso venha ocorrer correção então Nubank para não ficar de fora talvez colocar um pezinho é gostoso né para carregar até 8, 9 reais é uma perspectiva principalmente se o segundo igual o Inter se o segundo e o terceiro trimestre não decepcionar o papel vai lá e desencanta mas tem um drawdown chato aí para poder ocorrer na companhia Nubank no IPO eu critiquei muito eu fui uma das pessoas que mais criticou o IPO da Nubank estavam falando que valia mais que o Itaú falei ah peraí mais que o Itaú não então teve uma queda significativa após IPO mas parece que agora a companhia se encontrou tanto em preço quanto em lucratividade tudo abaixo desses 8, 9 reais aí realmente é barato mas o curto prazista aí para a Nubank vai apanhar muito boa lá na Station o Marcos Vinícius que sempre participa aqui um beijo para ele inclusive ele pediu para você analisar C&A onde que vai parar? então é o novo foguete da bolsa não tem não consigo imaginar eu vi C&A hoje fiquei muito triste que a gente estava no papel saímos a 3 e 30 achando que nós tínhamos feito um baita de um trade de ocupar a propriedade foi embora C&A foi embora e aí olha o Candle de hoje e aí C&A você está demais por que pessoal? C&A no quarto trimestre chocou o Brasil e o mundo e ninguém falou nada porque C&A no quarto trimestre o resultado foi o melhor do setor e o papel ficou ali vai não vai desencanta não desencanta e aí realmente está no gráfico não é eu contando história para a boi dormir não em março estava indo para as mínimas e com um baita de um fundamento e aí a gente falou pô pessoal até 3 e 30 tudo mais é natural voltar até mesmo por uma melhoria do macro a empresa pode não trazer resultados estratoséricos no primeiro tri que mesmo assim tende a entregar os 3 reais e 3 e 30 foi lá 3 reais e 3 e 30 já está nos 5 reais e 20 centavos então agora pessoal se for olhar só pelo gráfico 5 e 95 e depois 6 e 75 eu não acredito que vai reto não acredito não é demérito da C&A é pelo meu conservadorismo de preço eu sempre gosto de tentar não pegar esse vazio no gráfico e pegar uma região técnica melhor mas para quem está comprado e segurou o rojão aí coloca um stopzinho de parcial nos 4 reais e surfe essa onda de novo 6 e 75 é o objetivo final ali dentro do movimento de gráfico 5 e 82 mais ou menos é a próxima resistência parabéns para quem continuou em C&A foi um dos trades mais bonitos também que nós acompanhamos aqui na TC Rádio Boa Gui estou indo lá agora no YouTube o pessoal está comentando bastante mas a nossa ouvinte que sempre comenta e sempre pede like aqui ela pediu vale vale 3 bora que legal pedir vale a gente flagra via Bruno Mazone as perspectivas de vale 3 de curto prazo e eu vejo que agora é o seguinte pessoal eu tenho na cabeça os pontos de resistência porque são onde nós apegoamos a ordem de saída que é o 72 e 99 e depois 84 reais esse é o contexto que eu tenho de vale para os objetivos de ganho repito 72 e 99 e depois 84 reais encerra o trade com um topete bonito e com um bom dinheiro na mão agora no curto prazo aonde que a gente tem uma primeira um bom suporte para quem quer embarcar em vale 3 e quer tentar pegar preços inteligentes o preço onde está ainda está barato tudo que é abaixo de 67 reais a gente vê que putz não faz muito sentido 64 e 32 64 e 02 podem ser pontos de entrada para quem não acredita que vale vai desencantar agora e só foi uma altinha fake junto com a bolsa 64 e 32 64 e 02 os melhores pontos de entrada no nosso entendimento 67 para baixo tudo é compra objetivo 72 e 99 preço final 84 reais boa Gui estou vendo aqui o Sanbrazo ele está falando que ele passou por uma cirurgia de menisco hoje está voltando da zonzeira melhora a Sanbrazo que ele sempre participa aqui mas ele perguntou como que ficou vale o Gui acabou de falar e o índice ele falou um pouquinho antes lá no começo então volta um pouquinho ali nas 15h40 15h45 que tem o Gui explicando sobre o índice mas vamos voltar lá para a Station que tem bastante gente participando primeiro que o Alexandre Souto está perguntando se amanhã vai ser a sexta da maldade mas eu estou eu vou emendar na próxima pergunta para o Gui responder as duas porque o Dilton pediu Petrobras 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 você também viu Petrobras eu vou te contar vai aprontar com a meninada vai estopar a faria lima inteira e olha que eu não acreditei nesse cenário vamos lá pessoal tem eu vou reforçar essa tese que não é minha eu vejo que um dos shorts eu cheguei a falar isso está gravado tem short rolando na internet o short mais claro do ano é Petrobras do ano pessoal então a gente está na metadinha dele e a gente não clicou em nada em Petrobras por que eu falo que o short mais claro é a companhia Petrobras porque vai ter uma alteração natural pela transição de governo de redução do pagamento dos dividendos e o abrasileiramento dos preços dos combustíveis fazem que no prazo maior se o petróleo principalmente subir gera um déficit que quem vai pagar é a Petrobras então esse é o desenho que é meio óbvio do que a gente vive na data de hoje qual que é o lado positivo para a Petrobras principalmente de curto prazo o petróleo está caindo então você está comprando o petróleo mais barato tecnicamente e a comercialização não vai sofrer o impacto ponto positivo para a Petrobras entrou fluxo ponto positivo para a Petrobras está entrando dinheiro para a Petrobras ponto positivo para a Petrobras e está todo mundo vendendo Petrobras local o local está vendido em Petrobras entre 26 e 80 até os 27 e 04 está na tampa está todo mundo vendido mais ou menos nesse rende de preço e aí entrando esse fluxo comprador daqui a pouco toca o 27 e 04 vai começar a acionar a stop loss da moçada a meninada não vai ficar indo contra esse fluxo ela vai sair da operação para tentar caso queira voltar no short novamente a preços mais inteligentes então daqui a pouco pode tocar os 27 e 04 e dar uma alta bem significativa onde trava essa alta entre 28 reais e 29 podendo ter um rompimento falso até os 30 reais e 19 centavos nesse contexto eu Guilherme Cunha vejo que Petrobras está no extremo caro porque está indo tudo contra o movimento de longo prazo e aí se tiver vol vai começar a jogar para baixo recentemente a UBS elevou o preço do papel de 20 para 22 mas na contraparte fez a recomendação de venda então o que a gente está vendo Petrobras não vai desabar até com que se materialize essa futurologia que a gente está falando 22 é onde deveria contextualizar já um cenário mini caos mas o que é mais difícil de tudo quando entrar porque você vai entrar agora junto com essa moçada que já está suando para segurar o preço dos 27 não vai então você vai esperar rasgar para poder vender e pegar esse contra fluxo da Petrobras até os 22 reais esse para mim é o desenho mais lógico para a companhia Gui daqui a pouco mais perguntas já para a gente encaminhar na sua participação final estamos quase uma hora aqui conversando Gui Cunha passa rápido mas são muitos os pedidos que não param de chegar tanto na Station quanto aqui no Youtube o Ismael Carlos está chegando agora também um abraço para a galera aqui pelo Youtube também Gui aproveitando amanhã tem Payroll e aí eu queria que você trouxesse sua visão pensando amanhã Payroll sai cedo e aí dependendo um Payroll forte o que pode significar para os mercados e um Payroll fraco o que pode significar para os mercados Gui excelente Medina a grande perspectiva do mercado é que o Payroll venha mais forte do que o consenso isso se materializando o cenário não é legal não é positivo até então então vamos só explicar para a moçada aí o que a gente tem de Payroll Payroll vindo mais forte é um dado positivo para a economia e até nós não estarmos sendo taxados ali via inflação e política monetária dado positivo era positivo dado negativo era negativo ponto final e aí agora a gente teve que mudar a cabeça porque o dado positivo ele gera um cenário mais inflacionário que impacta na perspectiva de política monetária e aí amanhã o dado realmente vindo para cima acima do consenso a alegria do S&P já era a alegria do índice já era e a alegria do dólar já era porque a bolsa americana cai a bolsa brasileira cai e o dólar aqui volta de novo naquela perspectiva do 5087 isso vindo o Payroll forte que as prévias nos trazem e nos conduzem a esse cenário fomos surpreendidos pessoal que é um Payroll vindo mais fraco gerou menos emprego do que era se esperado o risco inflacionário é reduzido nós temos aí uma perspectiva de não mais aumento de taxa de juros o S&P rompe a resistência a bolsa rompe os 111 150 e ganha força e o dólar desaba o dólar vai para baixo dos 5 reais novamente que é o nosso cenário base para o câmbio antes de nós termos essa zeragem mais agressiva do contrato então por isso que a gente fala que hoje sensacional dia bom colocamos alguns lucros de novo no bolso para ela não entrar nesse risco de incerteza não ficar indo na bolsa com loteria mas amanhã o dado é o que materializa e faz com que a gente se posicione de formato mais inteligente na bolsa então entendam o racional e amanhã às 9h30 pipoca na mão e cafezinho para acompanhar o dado aqui na TC Rádio boa Gui é isso aí dá tempo Camila e mais duas perguntinhas aí o destaque final do Gui Cunha aqui conosco conta aí Camila vamos lá então vamos lá no Youtube que o pessoal mandou muita mensagem mas o Alexandro Degan ele perguntou se Cebav3 é um bom momento de entrada Gui Cebav3 a gente chegou a pontuar o contexto dele de pontos e Cebav3 é um movimento também mais cíclico tá pessoal então ele tende a andar nesse contexto da virada do semestre e tudo abaixo desses R$7 é desconfortável porém para baixo R$4,44 é a grande perspectiva caso tudo venha azedar o melhor preço de compra é lá caso você queira segurar as pontas aguentar a volatilidade tá numa faixa de preço bem barata top Gui vamos lá então para a última perguntinha aqui lá na Station porque teve bastante gente que perguntou no Youtube também o Carlos Augusto ele falou que CVC decolou é lua Gui? então discutimos bastante sobre esse ativo internamente na data de hoje tem várias correlações que as pessoas tentam fazer para justificar uma alta de uma empresa CVC recentemente teve a saída do seu CEO o papel obteve uma queda significativa teve uma troca de CFO ou seja o cara que cuida das finanças da empresa alterou e na chegada do CFO até então só subiu a empresa mas não há uma correlação tão direta assim com todo o respeito ao novo CFO da companhia o que estava acontecendo é muito que a gente está falando de Petrobras muito short na companhia CVC todo mundo acreditando que o papel poderia continuar caindo é um cenário base principalmente quando você olha fundamento risco de novos entrantes perdendo market share enfim tudo que é uma seara mais negativa para a CVC então o pessoal estava shorteando não essa empresa vai falir vamos shortear até o zero o short mais assertivo de todos é você ver a empresa abaixo de um real e não conseguir sair desse cenário e CVC estava esquisito estava andando para isso porém fez o movimento inverso agora junto com essa alta da bolsa então a chegada do CFO na companhia foi atrelado a esse movimento mais comprador na bolsa só que daí foi acionando stop foi acionando stop foi acionando stop então a CVC pode chegar até uns 4 reais de um formato não que tem gente comprando acreditando que a empresa é rua e vai reverter resultado e vai começar a ter altas consistentes mas simplesmente as pessoas saindo do seu short saindo da sua da sua venda e na contraparte gerando essa movimentação compradora eu só olho para a CVC depois que se sustentar acima dos 4 e me apresentar um balanço com o Uca porque senão eu vou estar só comprando melhoria via cenário macro e CVC é um caso a parte de uma tenda por exemplo que está entrando fluxo minha casa minha vida e vai reverter de um formato natural o prejuízo para lucro CVC eu vejo que ainda tem muita dificuldade para conquistar o mercado e voltar a ser lucrativo Guilherme Cunha Gui deixo espaço para o seu destaque final agradecer hoje aproveitando essa quantidade de perguntas a gente estendeu agradecer também sua disponibilidade aqui conosco um grande abraço a você e amanhã tem mais para a gente encerrar a semana beleza Gui? Boa é sempre uma honra é um prazer inenarrável estar aqui com vocês o meu destaque final é é meio evidente pessoal apesar da evidência a gente tem que sempre estar vivendo o pregão dia após dia mas a Bolsa de Valores está num desenho bem interessante e convidativo para que uma queda de juros venha trazer um fluxo adicional do local inclusive que daqui a pouco vai começar a voltar a ter um apetite a risco mas sejam conscientes eu acho que é quase um final aqui de reflexão sejam conscientes porque as confirmações não só no macro mas também na parte técnica que é o que faz você ser um cara vencedor na Bolsa de Valores então a todo momento realmente vá anotando esses pontos vá entendendo esse movimento macro o balanço do segundo tri juntamente com a queda da taxa de juros faz um mix perfeito para você ter uma movimentação mais tranquila no seu trade e amanhã é o expresso da tarde o expresso da manhã mais importante do mês porque a gente vai consolidar o payroll e a tarde nós já vamos ter o reflexo basicamente dos Estados Unidos e do nosso país na Bolsa então amanhã é um baita de um dia sobrevivam a hoje acho que esse é o interessante não queira sei lá vender índice porque subiu demais ou comprar dólar porque caiu demais porque senão você toma uma volatilidade e não vai sobreviver para amanhã amanhã é o grande dia beijo no coração de todos até amanhã inclusive fui TC Rádio a rádio oficial de quem investe tchau 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 tchau